Duas pessoas suspeitas de aplicar golpes pelas redes sociais foram presas durante uma ação policial em Teoflotone. De acordo com a Polícia Civil, os golpes são estimados em mais de 100 mil reais. É, Fantônio, se não pode falar praga na televisão, é esses anjos aí que aplicaram esse negócio de 100 mil. Aí você vai falar. Pois é, Nicometes, essa é uma ação integrada da Polícia Civil de Teoflotone, da Legacia de Crimes Cibernéticos, com a Polícia Civil de Belo Horizonte. Então, como é que funciona? Se você está achando que 11 mil reais no golpe do Picos aí é muita coisa, você imagina 100 mil reais. Eu vou repetir, 100 mil reais em único dia. Foi a ação desse casal que foi alvo de investigações e os autores aplicavam o golpe através de um aplicativo de mensagem. Aquela situação que você liga e fala, ô pai, ô mãe, manda o dinheiro aí pra mim, estou precisando aí de dinheiro em torno de 10 mil reais. E aí, o que acontece? A questão é golpe. Então, hoje, praticamente, o que está sendo orientado pelas forças de segurança, pelos especialistas em segurança, é que as pessoas tenham, as famílias tenham uma espécie de senha, um código secreto, intrafamiliar, pra identificar quem são as pessoas. Então, por exemplo, Nicometes, é o que a gente fala. Qual que é o código que te identifica? A Nicomete diz, aí sim, hein? Então, ou quando você tinha antes, né? O papo tem que ser reto, o que é? Então, são essas expressões que a gente tem ao conversar com os parentes, quando pedem algum tipo de solicitação, que você identifica facilmente se é um golpista ou não. Então, veja bem, com o apoio do Depatri de Belo Horizonte, as equipes foram até a cidade de Betim, identificaram, entre outros, esse casal, que somente um dia ganhou 100 mil reais aplicando esse tipo de golpe. E só pra você ter uma ideia, Nicometes, a dificuldade que tem de investigação, a gente falava há pouco naquela matéria da Operação Fantoche, esse casal tinha simplesmente 96 chips de telefone celular pra poder fazer a sua movimentação financeira criminosa. Então, tudo isso foi desbaratado, além de computadores, e a polícia conseguiu achar esses 96 chips, em nome de pessoas diversas, em somente um aparelho celular. Então, veja bem, Nicometes, e a polícia identificou também que o padrão de vida dos suspeitos é incompatível com a renda deles. Então, todos esses detalhes serão analisados agora para as investigações. E o que se pede, Nicometes, é que as famílias estabeleçam o mais rápido possível protocolos de segurança para evitar essa questão de ligar o pai, o mãe, o tio, ou às vezes as pessoas ligam pra toda finalidade, pra pedir dinheiro. Então, tem esse protocolo de segurança pra evitar cair nesses golpes. E olha, esse trabalho aqui, há mais de seis meses que a Polícia Civil de Teoflotone estava à procura dessas pessoas, esperar o momento certo e ainda contar com o apoio do Judiciário para expedir as ordens, para monitorar essas pessoas, a escuta telefônica. Nicometes, é uma investigação complexa, essa de crimes cibernéticos, de esses golpes. Agora, tudo isso pode ser evitado, Nicometes, se as pessoas, ao receber uma ligação, tiverem o cuidado de certificar que realmente trata-se, evidentemente, do seu parente ou de uma pessoa confiável que está pedindo o dinheiro para depois fazer a transferência. Mas vou confessar uma coisa, Nicometes, você vai concordar comigo. Tem hora que essa lábia desse povo é dura de entender e é dura de não cair nesse golpe. Também tem isso, Nicometes. É, e aí, Antônio, dá uma olhada no seu WhatsApp aí, que eu simulei um caso aqui, dá uma olhada no seu WhatsApp aí, eu simulei um caso aí, você vai ler a mensagem do jeito que ela chegou para você aí. Pode olhar aí, pode ler, do jeito que está aí, pode ler no microfone. Vai. Cidadão está colocando a internet primeiro. Olha lá, espera aí. Fala comigo, espera aí, fala comigo, estou no banco precisando pagar uma dívida, faz um piques aí de 10 mil reais, eu te devolvo quando chegar a TV. E aí? Bom, eu nunca iria nesse golpe não, porque primeiro que você não vai me pedir só 10 mil reais. Segundo, é que você não me pediria dinheiro de jeito nenhum. Não, não, mas tem um detalhe importante aí, Fantônio, que eu coloquei na mensagem, não se prende ao valor, não. Eu coloquei na mensagem que eu estou onde? Estou no banco precisando pagar uma dívida. Eu não estou no banco, eu estou ao vivo aqui com você. Como que alguém que me conhece vai ouvir uma mensagem dessa? Eu estou no banco e vai cair nesse golpe. Você está entendendo? Ele tem que ser mais, tem que discar. Ó, atenção. Oi, pode falar, Fantônio. Não, só um detalhe. Como é que você me enviaria, você Nicomedes Felício, me enviaria essa mensagem, se eu sei que neste momento, neste horário, aqui são 12h34, estamos ao vivo, você tem que estar dentro do estúdio da TV apresentando o Balanço Geral. Por isso, então, eles optam por mandar esse tipo de mensagem para idosos, para pessoas mais vulneráveis, para gente que tem familiar, que está hospitalizado, porque sabe que a pessoa está desestabilizada emocionalmente, psicologicamente, e não consegue ter a razão. A gente tem que ser sempre frio. Lê direitinho, respira fundo, para depois responder. Viu, Fantônio? Estou precisando de Pix, seu nada não, meu amigo. É só uma brincadeira. Obrigado. Que Pix de Fantônio, o quê? Se quiser mandar, né?